Fala galera, Elevalto Alves na área, beleza com vocês? Então galera, fazendo esse vídeo hoje para falar sobre uma situação que eu acho nos pontos fortes do carro antigo, no meu caso específico seria aqui do meu golzinho do meu goleta quadrado, que é em relação a documentação aqui no estado onde eu moro, aqui no estado do Paraná, carros fabricados, veículos, motos também qualquer outro veículo acima de 20 anos, não pagam IPVA então eles são isentos de IPVA, só isso aí já reduz bastante o valor da questão da documentação desses veículos, então no caso do meu golzinho quadrado, ele é ano 91, então ele está também isento de IPVA, eu não pago IPVA nele, faz uns 3 anos que eu comprei o carro então eu nunca peguei IPVA dele que já passou de 20 anos, graças a Deus e é muito bom isso porque é cara a documentação, realmente é IPVA, dependendo do carro, da moto que você vai pagar chega a ser absurdo né, então no caso do meu golzinho eu só pago então o seguro DPVAT e também ali o licenciamento, pro gol quadrado, pro carro, nossa é muito baratinho cara então vou falar pra vocês aqui que eu anotei né, anotei numa folha aqui de caderno né porque aquela cartinha que vinha antes ali com licenciamento, falando pra vocês as datas de pagamento eu acho que eles não enviam mais, pelo menos aqui no Paraná, eu não recebi esse ano ano passado eu acabei recebendo, esse ano eu não recebi, mas como é de costume o meu sempre vem assim em outubro né, então eu sempre vou lá, olho certinho e emito a guia e vou fazer o pagamento então pra esse ano, 2020 né, ficou no valor do licenciamento no valor de R$86,50 baratinho né e o seguro DPVAT mais barato ainda, R$5,23 e fechou no total de R$91,73 então a documentação aqui do meu golete pra eu andar com ele documentadinho sem nenhum problema eu gasto menos de R$100 cara, entendeu o carro vai pra onde que eu precisar ir, o carro vai é o carrinho bacana, eu gosto muito do meu golzinho quadrado e pra ter o documento dele tudo certinho eu pago menos de R$100 cara, entendeu então vale muito a pena, esse é um dos pontos muito fortes que eu acho que do carro antigo né no meu caso o gol quadrado, eu acho um dos pontos que eu acho mais forte realmente essa questão que é muito barata a documentação dele entendeu, então não tem nem porque você não ter ele documentadinho certinho menos de R$100 já emiti a guia dele, tem que pagar no Banco do Brasil né ou nos outros bancos credenciados aí eu tenho que um dia ir lá no Banco do Brasil fazer o pagamento mas isso é tranquilo sem nenhum problema entendeu galera, eu não sei como é a questão dos outros estados de documentação né, se vocês puderem comentar aí como sai o valor do carro antigo de vocês se alguém porventura tiver do gol quadrado também quanto sai o valor do documentação e licenciamento desse ano né porque essa questão do IPVA né, o IPVA como é um imposto estadual então varia pra cada estado a questão da legislação sobre IPVA no Paraná é acima de 20 anos tem estado que parece que é acima de 15 anos já não paga IPVA né então por exemplo, se tem um carro 99 né já também já não pagaria IPVA esse ano então é muito bacana cara, eu acho umas coisas boas né aqui pra questão de carro antigo se você tem carro antigo, esse é o mais de umas coisas que eu mais gosto né que eu conversando com o pessoal que também tem o carro mais antigo e a primeira coisa que a gente fala é não paga IPVA né então já tá livre de um valor ali que vamos e convenhamos né ser bem sincero que a gente não vê retorno nenhum a gente paga essas documentação mas você anda nas vias aí tudo esburacada nas rodovias pior ainda então né então é um valor que a gente não paga e você pode acabar investindo em outra coisinha no boletim então galera, essa eu vou deixar pra vocês aí comenta aqui embaixo vocês quanto que sai a documentação do carro de vocês caso não seja o golzinho quadrado pode ser qualquer outro carro só pra gente ter uma média, uma noção ali quanto que sai de diferença de valor de documentação de um carro antigo pra um carro um pouquinho mais novo né então no meu golzinho quadrado 91 reais e 73 centavos eu hoje ando com ele documentadinho beleza galera, valeu esse é um vídeo rapidinho só pra gente trocar essa ideia se você é novo aqui no canal, primeiro vídeo se puder comentar, se inscrever pra dar aquela força se você já é inscrito que sempre tá vendo nossos vídeos não esquece de deixar seu comentário essa opinião é sempre importante pra gente sempre tá elaborando novos vídeos beleza, valeu até a próxima, tchau 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 o